Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, 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 tive uma ideia que é muito boa, tá? Acho que vai funcionar e acho que vale a pena a gente tentar. Liberdesign dos meus caras estão bem controlados, tá vendo? Eu tô pensando em soltar mais um vassalo. Esse vassalo é um vassalo bem perigoso, extremamente perigoso pra ser sincero. Mas eu vou soltar Bangle. É isso. Bom, tá ali. Esses dois caras. Esses dois caras é Bangle. 38 já de coisa, que é bem ruim. Antes de dar mais territórios, por exemplo, eu vou fazer dois Plaquentes aqui e eu vou fazer o Divertrain, porque eu quero o comércio de Bangle. Eu definitivamente não vou deixar isso aqui pra Bangle. Não quero que Bangle seja super poderoso, por isso que eu fiz isso, tá, galera? Agora, o que eu vou fazer é esperar um dia passar, ok? Eu vou declarar a guerra aqui de Reconquers, porque olha a quantidade de Clans que Bangle tem em Orissa. É simplesmente insano, galera. É simplesmente insano, tá? Então, nós vamos declarar essa guerra aqui, uma guerra de Reconquers. Eu vou colocar aqui, esse lugar aqui, Gojar, whatever. Isso aqui, tá? A Sun e esse cara aqui vai vir junto, que é maravilhoso, tá? Porque esse cara aqui também tem core de Bangle, tá vendo? Isso é muito bom. Isso é muito bom, galera. Muito bom. Então, vamos declarar. Vai ser Reconquers desse lugar aqui. E por enquanto é isso. Galera, imediatamente o Liberdesar de Bangle já subiu, tá? Eu não vou me preocupar por enquanto. Por enquanto eu não vou me preocupar, não. Só quero pegar essas coisas aqui de volta. Fazer esses nesses coisas aqui. Persia não é mais um revolvado pra mim. Whatever. O exército do cara vai fazer zoeira ali. Whatever também. Eu vou... Eu preciso declarar guerra nesse cara aqui também. É em você mesmo. Por que eu não posso declarar guerra? Tengo que esperar um mês, né? Antes de mais nada, eu quero vir aqui e colocar esses caras pra melhorar a relação com os Outragem. Nations. Deixa eu olhar uma coisa. Estou em guerra com a Sun já. Ok. Eu acho que eu tenho que declarar guerra nesse cara também. Seria interessante declarar guerra de Reconquers também. Não fica envolvido com Kahn e Kale. O Rissa já está envolvido na guerra. Quer saber? Na verdade, não. Vou esperar um pouquinho. Acho que ainda não vai dar problema. Acho que ainda não vai dar problema não, galera. Deixa eu olhar isso. Vamos garantir aqui. É, talvez dê. Ah, não. Não vai dar não. Não, tá sossegado. Tá sossegado, galera. Que merda? Como é que você tá? É, tá bem sossegado. Vou ser aqui em cima. Chega a Thay. Chega a Thay tá bem. Guilds. Guilds tá bem. Praticamente aceita ser meu vassalo. Só que seria impossível. É, de fato tá bem controlado. Uma das coisas que eu preciso aqui é renovar meus Royal Managers. Coisas que eu não fiz. Ok, acho que todos estão renovados, certo? Ok, stop. E além disso, eu vou colocar mais um pra me dar uma relação com meus Alt-Rigid. Nations aqui. Pronto, ok. Eu vou pegar esses canhões. E você, eu vou pegar um, dois, três, quatro, cinco. Vou passar por esses caras aqui. Você fica por aqui. Vou pegar esses canhões. Vou começar a andar com um exército aqui com dez canhões. Porque esses fortes são terríveis. Vou serem derrubados. Acho que assim ficou um pouco melhor. Whatever. Não me interessa aqui outro. Isso aqui já caiu. Não me interessa aqui outro. Não caia. Perdi meus color? Sério? Posso pegar o mercador ainda, né? Ok. Deixa eu ver uma coisa. Aqui eu poderia pegar um ponto 65. Aqui embaixo eu poderia pegar um ponto 66. Acho que o melhor é aqui mesmo. E quatro do caso. É, definitivamente aqui. Ok, ok. Thank you. Essa grana ali é importante. Então, vamos continuar pegando ela. E caiu. Que é bom. Que é um ótimo, na verdade. Esses caras recaírem também. Perfeito. Eu reuni esses exércitos aqui. Thank you. Ah, você. Você colocou um líder consigo. Perfeito. Você veio pra cá. Vem pra cá. Maravilhoso. Se eu sei o que está acontecendo. Esses caras estão fazendo jogar lá em cima. Deixa eu fazer isso aqui em DL. Ativar meu edito. De defesa. Maravilhoso. Nossa, tech. Nove. Minha tech está bem mais avançada em relações. Mas, para o lado do legalismo. Isso é ótimo. Significa que eu posso diminuir minha corrupção. Ainda não vou fazer isso agora. Thank you. Se eu fizer mais. Não. Não por enquanto. Ok. Tem batalhas aqui acontecendo. Não, aparentemente. Isso aqui caiu. Isso aqui eu vou pedir pra Bangle segurar. Você pode vir pra cá. E agora eu vou lá botar aqui esses caras. Fazer. Pode ir direto assim. Não tem problema. Bangle ainda está fazendo zoeira. Ainda está bem em débito. Uau. Está bem em débito. Na verdade, eu vou deixar você continuar em débito. Definitivamente eu vou. Na verdade, eu vou até fazer você ficar mais em débito. Essa batalha aqui vai ser bem boa, galera. Para a gente. Passando, whatever. Então, nisso, essa região aqui, eu acho que eu tenho que pegar também, certo? Está tudo Ásia, né? Está aqui em cima com o U. Galera, será que vai dar? Estou começando a achar que existe uma chance. Qual é o meu próximo tratado de paz que vai cair? Com o Jarkhand. E Transoxiana. Tem um tempão aí para segurar isso. Vou passar isso aqui para Bangle. Segura isso aqui para mim, Bangle. Você pode vir para esse lugar. Carpeito Sage aqui, completo. Você sabe o que você está falando? Deixou a colisão militar. Estou pensando em declarar guerra nos caras. Os caras deixam a colisão militar. Faz isso aqui. Pegar esses exércitos aqui. Eu não lido com esses caras aí, não tem problema. Tira a mão. É, é Rios. E eu, na verdade, acho que estou ok. Contra o C. Infelizmente, meu melhor líder está aqui embaixo, né? O melhor líder está aqui. Vamos com o Joaquinha Sona, então. Um bom líder. Três, quatro. Contra um, dois, quatro. Um, dois, um, dois, whatever. Talvez a gente possa perder esse embate aqui. Se tem que ir para não ver isso aqui. Deixa eu perseguir esses caras. Cuidado de vir até aqui, depois vir até aqui. Esses aqui embaixo estão acontecendo. Está mais do que ok. Como é que está o débito? O seu débito. Oitenta e nove. Tá bom, eu quero que você pegue mais débito ainda. Beleza. Overextension controlada. Maravilhoso. Maravilhoso. Mais uma cultura. Perfeito. Mais uma cultura. Mais uma cultura. E aí E aí E aí E aí E aí o lugar aqui é farmlands quantos exércitos diferentes vocês tem 16 com 8 isso dá 24 e até um 23 e até um 23 porque provavelmente um cara meu fugiu certo é o 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 i vamos trocar os dois aqui 102 de débito esperar mais um mês eu devia ter pego um préstimo? esperar mais um mês ok, bom é, na verdade ainda tem muito mas dado que eu ainda não fiz o Real Marriage com você isso aqui vai ajudar um pouco perfeito, ok? agora é o seguinte aí você eu vou tentar de paz você ah, eu não consigo fazer primeiro não aí você, eu vou tentar de paz você vai retornar seus cores pra Bengal acho que dá 87 piscos valor WTF? é é é é Wow a galera deixa eu pensar nisso aqui um pouquinho só se o que galera já tem mais ou menos tratado de paz vamos fazer o primeiro aqui o primeiro tratado de paz é com esse cara e simplesmente não dá para eu pegar mais nada com ele de qualquer forma ele vai a ter meu tratado com ele vai até 53 tá vendo galera e de verdade não vale a pena tentar manter antes de 53 tá vendo a gente vai até ali eu vou tentar pegar o máximo de grana que eu puder aqui e vai ser isso deixa eu mandar esse tratado aqui mais por todas bem como ele ficou um pouco maior agora eu tenho que ficar muito eu tenho que tomar muito cuidado com isso tá porque isso vai aumentar muito o liberdesar desses caras mas ok ok a gente vai conseguindo aqui deixa eu colocar esse cara no lugar que é devido eu quero fazer corre aqui e se não me engano bingo você não tem core aqui né não tem e eu não tenho clãs lá se não me engano não tem um cliente aqui é de fato eu não tenho eu acho que eu preferiria entregar isso aqui para bem bem eu cuida disso aqui é eu vou fazer isso vou fazer isso aqui deixa eu tirar esses caras aqui rapidinho isso aqui rapidinho isso aqui eu vou pedir para mim legalismo misticismo e pode ser eu só posicionar esses caras agora aqui tá meio posicionado na verdade você vem você na verdade nem precisa nem precisa esse cara vem e você venha 1,2,3,4,5,6,7,7,8 perfeito você vem aqui ok agora sim a passo com esse cara eu quero conexão e grana conexão e grana certo ok tchau isso aqui eu pretendo passar para para bengal eu vou aumentar a autonomia disso aqui porque bengal vai ter problemas na hora de tensão essas coisas em core tenho absoluta certeza o que eu posso perder esse clã aqui não tem problema é nós com diabo tamo junto só posicionar esses caras e eu vou precisar de dois diplomatas aqui eu gostaria dos mais próximos por por favor e agora eu vou tentar de paz com você bengal basicamente é para cobrir toda essa área aqui eu adoraria pegar grana de oriça mas acho que não vai valer a pena e por isso eu fui des troçada nesse tratado de paz destroçada e bengal ficou muito forte olha só 38 de libertades ar bem não vai me dar trabalho eu não tenho dúvidas em relação a isso tá mas eles tem mais valer isso eu quero te entregar cachar e eu quero te entregar naga e eu quero te entregar ação e eu quero te entregar isso aqui dá arranque eu posso fazer mais dois regimentos eu vou criar aqui mais dois canhões para me ajudar nas minhas próximas perfeita galera eu vou botar aqui eu já tenho meu plano para próxima o que vai acontecer em seguida tá na verdade vai acontecer sem despausar mesmo e e é isso meu nome é Waka mais que um prazer ter vocês comigo aquele abraço até mais tchau tchau tchau